Eu entrei No teu templo, Senhor Vim Para te adorar Vim trazer Minha adoração Jesus Quero aos teus pés ficar Olhar tua face E glória pra mim Beijar os teus pés E poder te colar Dizer que te amo Com toda Minha alma De glória e maldita Para mim será Com milho de anjos Vem ter de louvor Se isso é sonho Não quero acordar Jesus Eu te peço Me deixe aqui E a obra De louvor De louvor De louvor De louvor De louvor De louvor É Na 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 Nenhum É É Por A Tua face E glória pra mim Beijar os teus pés e poder te falar Dizer que te amo com toda a minha alma Que glória e na vida para mim será Com milhões de anjos em tefe louvor Se isso é sonho, não quero acordar Jesus, eu te peço, me deixe abrir Só quero te louvar Só quero te louvar Só quero te louvar, Senhor Só quero te louvar, só quero te louvar Jesus, eu te peço, me deixe abrir Jesus